Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop no Mato Grosso Automecânica 4x4 Automecânica 4x4 Se não é o nome do canal, não vai ter sentido E vamos começar mais um vídeo do BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A BDA, algumas pessoas ainda me perguntam Netão, quem que é a sigla BDA? Moçada, BDA é a sigla de Bastidores da Agua 4x4 Beleza? Por isso que o nome é a Agua Automecânica 4x4 Somos especializados em caminhonetes deste nosso Brasil VARONIL, moçada Moçada, este aqui vai ser o vídeo de sabadão E é o primeiro vídeo pós entrega da caminhonete do José Por isso eu vou colocar, durante a semana vocês assistiram Os dois vídeos que eu fiz, os últimos dois vídeos Não se esqueçam de assistirem a playlist completa desta saga da caminhonete do José Essa playlist aqui ó E mais Quando chegar na perguntas e respostas do BDA No pergunte ao mecânico Netão Eu vou colocar os dois áudios Alguns áudios, vamos ver quantos áudios que eu vou colocar Não sei se é um, se é dois ou três Que o José me mandou Depois que ele pegou a caminhonete Beleza moçada? E aí vocês vão ver Vocês viram o José? Gente boa demais moçada? Gente boa E para os novatos do canal Aqui nós temos uma linguagem Uma comunicação visual Quando eu coloco o boné da Hilux Ou da Toyota É sinagom falar de carro da Toyota Quando é boné laranjado da Repsol É de qualquer outra marca Ou até mesmo da Toyota também Isso não muda nada E quando é o boné vermelho Incrivelmente vermelho Significa que vamos falar da Mitsubishi Triton Né Dimas Donis? Não, Indiana Dimas Indiana Dimas Triton Flex 4x2 O cliente fazendo Trouxe aqui Comprou alguns dias Caminhonete com 153 mil moçada Parece 163 Daqui a pouco chega o S dela ali Nós confirmaremos a A quilometragem Mas mais de 150 mil quilômetros Ela está Beleza? Eu não lembro exatamente agora de cabeça Vamos dar uma olhada Que o que vocês gostam mesmo É de serviço, né? Então é isso moçada Está aqui a Está aqui a Triton Flex Aqui Motorzão Gasolina e etanol Corredentada Caminhonete está muito inteira, hein moçada? Muito inteira mesmo Olha moçada Como eu sempre falo para vocês Aqui, olha A tabela de aplicação dos combustíveis Errou Ó, motor Flex Etanol Ou gasolina Motor gasolina Castrol Magnatec Ou Castrol Edge Eles não colocaram A especificação, né? 1040, 530 Enfim, 1030 Mas de qualquer forma A gente sabe qual que é A gente tem uma tabela aqui Beleza moçada do BDA Colocou o nome Ou seja Colocou o nome Do produto da Castrol Que Nesse ano Era fornecedora de lubrificante Para Triton Para Mitsubishi Nesse ano Hoje já é Petrobras Ou seja Vai estar escrito Produtos Petrobras ali Então moçada Esse negócio de marca Não significa muita coisa, tá? Você tem que colocar a especificação Como eu falei para vocês Aí, ó Gasolina E o etanol Certo? Então Uma Triton Flex E aqui A gente tem L200 Triton Flex HLS HLS Nota 10, né moçada? Suspensão SDS Sport Dynamic Suspension Ou seja, moçada Toda a linha Triton A partir de 2013, né? A partir de 2013 Já veio com essa suspensão SDS Até mesmo a Flex Tá vendo? Até mesmo a Flex Como vocês podem perceber aí É um caminhão de Flex A gente pensou que era só Que era só a diesel A Essa suspensão Não tem na Flex Também Beleza? Vamos erguê-la agora moçada Vamos dar uma olhada embaixo Antes de erguer Vou mostrar para vocês agora O cliente reclamou De uma folga Na alavanca do câmbio Ele falou Ah, tá no sentido Essa folga aqui Eu vou lá mostrar a folga Para vocês Agora Depois A gente mostra A possível solução, né? Para que descobrir A gente vai ter que fazer o que? Vai ter que desmontar A primeira alavanca ali O console Para depois A gente conseguir Detectar Onde a fonte da folga Beleza? Vou mostrar para vocês A folga agora E quando a gente descobrir O lugar Onde está a folga Eu aviso Combinado? Então bora lá Vê a folga Muito bem Vejam a folga Que eu acabei de falar Para vocês E na apresentação Do vídeo Uma Triton Flex Que eu falei no sábado Que só tinha duas Em Sinop, né? Apareceu mais uma agora Veio de fora O cliente comprou ela Fora de Sinop E ó 4x12 Ele reclamou Dessa folga aqui Moçada Na alavanca Olha Tá vendo? É uma folga Que você vê Tem uma folga O que nós vamos fazer? Vamos desmontar aqui O conjunto da alavanca Para a gente detectar Exatamente Aonde está Aonde está A fonte Desta folga O que está Ocasionando Desta folga aqui Beleza moçada Do BDA Então é isso aí Triton Flex Revisão Light Mais essa folga Na alavanca E olhar a suspensão E tudo Triton 4x2 Flex Mitsubishi Triton 4x2 Moçada Olha que interessante Moçada A suspensão Dessas caminhonetes 4x2 É a mesma Das 4x4 Todas Moçada Vejam só aqui Aonde seria O local De passar o semestre Aqui ó Tá vendo? Tem uma espécie De tampão Essa roda dentada Aqui é o sensor Do ABS E aqui tem Uma Um tampão Tá vendo? Aqui Está também Netão Mas por que Eles colocam Um tampão Assim netão? Moçada Pra que? Pra Economia Na linha De produção Agora você imagina A máquina lá Que funde Essa manga De eixo Certo? Ela funde Para todas As caminhonetes Imagina você Ter que mudar Essa configuração Da máquina Mudar a forma Mudar lá O robô Que injeta Esse metal Derretido Pra fazer 4x2 Imagina o custo De produção Pra mudar A configuração Da matriz Que produz A peça Então é melhor Você fazer As peças Todas iguais 4x2 4x4 E aí ter Esse tipo De recurso Vamos dizer assim Esse recurso Medida paliativa Pode ser Mas Nunca deu problema Nunca ouvi falar Que isso deu problema Certo? Toyota é assim Triton é assim Viu Dimas? Triton é assim Toyota E todas as caminhonetes 4x2 São assim Sempre tem Aquele tampão Ali Aonde deveria Passar o semi-eixo Agora Que bate pronto Eu não consigo Lembrar de nenhuma Que não seja assim Se eu não me engano Acho que a S10 Daquela geração Até 2011 A 4x2 Era tampada Ali na fundição Não lembro Agora aqui Moçada De qualquer forma Tá aí o motor Tá aqui o serviço Câmbio 4x2 Vamos ficar de lá Pra cá Pra vocês olharem Um câmbio Que não tem A caixa de transferência Que envia Pra roda dianteira A tração Aquele sistema Com Com Canhão Aqui ó A luva Já entra direto No eixo Do câmbio A luva Tá aqui Entra direto Do câmbio E já faz A Já faz Aqui O serviço Da Da luva Moçada Trabalhando Beleza Olha a alavanca Do câmbio Olha que interessante Que eu tô vendo Ali agora A coifa Da alavanca Deixa eu ver se eu consigo Passar o celular por aqui Olha lá A coifa da alavanca Tá solta Moçada Isso com certeza Ocasionou Entra a terra Aí na lá Da coifa Tá vendo aí Entra a terra Dentro Da alavanca Do câmbio Pode ser Esse aí O motivo da folga Talvez essa terra Entrou aí Na Na coifa Por dentro aqui ó Entrou aqui dentro E desgastou Alguma bucha Alguma peça Beleza Então tá Vamos tirar fora Pra gente ver O que que 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 É isso aí O foco Tava desajustado Agora ajustei Novamente Aí moçada Vocês falam Que o milionário É o Mr. Hilux Olha ele Agarrado Na orelha Dessa tritão aí ó Mitsubishi Triton Flex Moçada É isso aí Como vocês viram A folga do câmbio Então a gente já fez Aqui a desmontagem Do console central Certo Olha o milionário Moçada Botou uma estopa Ali em cima Do câmbio Pra entrar sujeira É um capricho Não é moçada Ali o console central E vamos aqui Moçada Vou mostrar pra vocês A cúpula do câmbio Dessa Mitsubishi Triton Flex Esta é a cúpula Do câmbio Moçada Vocês se lembram Na caminhonete do José Um vídeo Da caminhonete do José Que eu fiz Mostrei essa cúpula dele Pois é moçada A princípio Com a alavanca no local A gente imaginou Que fosse essa bucha aqui Que estava estourada Está vendo Mas não Está tranquila A bucha Aí eu falei Tira a cúpula Para a gente ver Olha aqui moçada Tudo indica Que é na cúpula O problema Olha a folga Olha o pino Olha o outro Está vendo o desgaste Ali Olha lá Olha bem aqui Um desgaste Aí Um desgaste No pino Está vendo Então Fogou aqui E esse aqui Também folgado Então Tudo indica Que o problema Da folga Da alavanca Está aqui Nesta cúpula Do câmbio Beleza E vamos ver Se a gente Vai conseguir Achar essa cúpula De exposição Que eu acho Um pouco difícil Sinceramente Aí vamos aproveitar Que tirou fora Lavar aqui tudo Lavar essa coifa Lavar aqui Passar uma graxa Vê o que a gente Fazer aqui Para dar uma ajustada E E vamos falar Para ele pedir Essa coifa Beleza moçada BDA Então é isso aí Vídeo de sabadão Com avaliação Ainda por enquanto Não é serviço Moçada Por enquanto Ainda não é um serviço Desta Triton Estamos em avaliação E o cliente Frisou Ele quer fazer uma revisão Mas ele quer ver Primeira parte Do barulho Que na subversão E esse folga Na alavanca Então vamos cuidar Dessa parte Primeiro Conforme for Isso aqui vai ser Um tipo de agendamento Vamos fazer Primeiro orçamento Que pedir essas peças Que não tem a disposição E vamos falar Para ele vir Vim Quando chegar As peças Beleza Então é isso aí Vocês estão vendo aí E daqui a pouco Moçada Para estrelar O vídeo Desta semana Esse vídeo O vídeo De sabadão Desta semana Uma Triton Flex Moçada Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Doge Run Aí moçada Run 2 e 500 Reave Duty Clumes Turbo Diesel Essa aqui Ainda é Doge Tá Olha aqui Run 2 e 500 Símbolo da Doge Eu andei com ela agora E tinha um barulho Moçada Que boneca Eu estou usando Da Mitsubishi Vídeo de sabadão Vou morar Para Mitsubishi Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Moçada Doge Run 2 e 500 A gente veio aqui Foi lá para estar Com barulho de suspensão Aí passa Num quebra-mola Num negócio A direção Truc Truc Muito bem Moçada Vamos lá ver Vou explicar O processo Que eu usei Para descobrir O barulho Vamos lá Depois que descobre O barulho Aí fica fácil Entendeu Depois que descobre Fica facinho O que eu fiz aqui Coloquei o macaco Aqui Certo Coloquei o nosso Macaco Alinhamento Aqui Levantei A caminhonete Livrei O pneu Do chão Olha lá Livrei O pneu Do chão E falei Para o muso Muso Vem a folga Para mim Aqui E ele foi Mexendo A folga Ô muso Vou chamar Vou chamar ele De novo Vou chamar ele aqui de novo Vou fazer o vídeo Com o muso Mostra a folga De novo ali Muso Pessoal Inclusive No vídeo O pessoal Fala que a hora Mais top É o muso Aí ele Moçada Vamos lá Olha lá Dimas Olha aí Dimas Isso que é uma Águia bonita Entendi Mas Eu falei Muso Pega na folga Aí Vai Escuta o barulho Vira Moçada Aí vai Daqui Vai Dali Olha Olha O que aconteceu Olha Lá O parafuso Deixa eu vir Desse lado Aqui Olha Lá Moçada Parafuso Abraçadeira Da regulagem Do alinhamento Tá pegando a travessa Do motor Tá vendo aí Olha aí Inclusive Olha o tanto Que riscou ali Viu aí Olha o tanto Que riscou ali Riscou aqui Tudo O que aconteceu Moçada O alinhador O cliente Já perguntei Para o cliente Ele falou Que alinhou Esses dias Sábado Ele falando Aqui Sábado Ele alinhou Ele alinhou A camionete O alinhador Regulou Que a convergência Muito obrigado Muso Valeu O alinhador O alinhador Regulou a convergência Aqui Regulou a convergência E deixou Para cima Os parafusos Esses parafusos Depois que você alinha Você bate Eles aqui Deixa eles para baixo Os três Deixa eles para baixo Aqui Sempre Esses parafusos Nunca deixa para o alto O que acontece Ela fica pegando na travessa Viu Agora está aí Moçada Doge run Descobri o barulho Aqui Então vai alinhar Ela aí Não vou Moçada Não vou Que eu estou sem alinhamento E o cliente falou Que ele faz questão De voltar lá Para falar Para o rapaz Inclusive Para ele aprender Se ele for um cara Inteligente Ele vai aprender Com esse acontecido Aqui E as próximas Serviços Que tem esse parafuso Ele bate Deixa para trás Beleza Então moçada É isso aí Doge run Perigo no alinhamento Combinado? Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Afinal Estamos gravando O vídeo De sabadão Bicada no line Doge run Aí moçada Do BDA O serviço Da Triton Flex Moçada Trocar amortecedor Dianteiro Está vendo? Foi tirado Está aqui O milionário Desse lado Moçada O homem Hilux Está na Triton Não é milionário? É Boné da Volvo Boné do Ailton Barbosa Faz tempo Que o Ailton Não fala nada E você Ailton Barbosa Aquele abraço Para você Muito obrigado Por ser fã da gente Um abraço Moçada Olha que coisa boa Moçada A Kayaba Lançou um amortecedor Dianteiro Para a suspensão SDS Da Triton Kayaba Moçada Aí Vejam aqui Dois amortecedores Kayaba A gente colocou Nessa Triton Não tinha disposição Agora lançaram Que beleza Moçada E olha aqui Nós descobrimos também Fonte de barulho Moçada Olha aí Olha o cofinho No motor Famoso partido Um rebentado E o outro Arrebentando Aí claro Moçada Se um outro Está desse jeito Aí Temos que trocar Aí colocou Os dois Agora Já trocou Os dois Com o fio No motor Está instalando O Está instalando Os amortecedores E a bandeja Tem que remover A bandeja Superior Junto Moçada Aqui Deixa eu mostrar Deixa eu ver Se atrapalhar O milionário Aqui O amortecedor Não sai Aqui Está vendo Ele fica preso Aqui E aqui Não sai O milionário Tem que tirar A bandeja Tem que alinhar Não é milionário Então vamos trabalhar Deixa eu trabalhar Moçada Beleza moçada Então é isso aí Triton Amortecedores Coxinho do motor E Cúpula do câmbio Certo moçada Muito bem Vídeo de sabadão Triton Olha só Uma Triton Flex É Que beleza Tô com o boné Mitsubishi Tô com o boné Mitsubishi Triton Flex E uma Dodge Você viu que é Dodge Ram Moçada O perigo da desatenção Do alinhador Ele alinhou E deixou pra cima A braçadeira Você viu Que perigo Eu falo isso Porque já aconteceu Na oficina Que eu trabalhava Já Com outro alinhador Então a gente já vai aprendendo Com os erros Dos outros Mas ali Você viu A nossa técnica Agora pra achar barulho Com a rampa Fica top Com o macaco Ali Qual que é a vantagem Moçada Que a suspensão Quando você coloca No elevador A suspensão Ela fica pra baixo Na rampa do alinhamento Não Ela tá no nível De trabalho Ela tá no nível Que fica A posição De trabalhar Ou seja Ali tá na posição De trabalho Coloquei o macaco Tirei só do Só levantei o pneu Do solo E fomos ver as folgas E descobrimos lá O barulho Beleza É isso aí moçada E daqui a pouco Pergunte ao mecânico Bonetão Triton Mitsubishi Triton Flex Serviço de suspensão Coxim E alavanca do câmbio Moçada Vídeo de sabadão Daqui a pouco Perguntas e respostas Do BDA 4x4 Olha aí moçada Amortecedor Da suspensão SDS Kayaba Agora hein Lançamento Kayaba Moçada Sensacional Kayaba é a marca padrão Aqui na água de amortecedores E aqui moçada Ficou pro próximo serviço Próxima revisão Mexendo disco e pastilha Tá vendo Olha como é que tá bem O disco tá bem estriado Profundo Bem profundo E a pastilha tá Menos De um terço ali Bem fina Então Na segunda Na segunda revisão Discos e pastilhas Moçada Beleza E aqui na traseira Foi trocado também Os coxins Calço de molejo Moçada Calço do molejo E aí ele moçada Menino chines Força tarefa águia Milionário aqui na suspensão Menino chines montando A alavanca do câmbio Moçada do BDA Beleza Então bora lá Daqui a pouco a gente vê Como é que ficou ali A alavanca do câmbio Mitsubishi Triton Flex Pronto a moçada Vou deixar uma pergunta Para os Mitsubicheiros Eu quero saber O que significa Essa sigla aqui HLS Eu sei Que é o modelo do carro Mas eu quero que vocês falem O que significa Cada letra dessa Beleza Ela usa um Triton Flex Com 153 mil Moçada Tá certo Já confirmei a quilometragem 153 mil Chave não está aqui Mas eu já confirmei Aqui dentro Vocês viram Nós desmontamos A alavanca do câmbio Trocamos os pinos Moçada Olha a diferença Como que ajustou Moçada Aqui Olha aí Ficou top Gostei Moçada Ficou bastante Tirou aquela folga Lembra a folga excessiva Que tinha aqui E tinha um truque 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 Se tinha na mão Olha parou Então é isso aí Foi trocado Feito essa Esse reparo ali Trocou os pinos No turno E vou resumir Com duas palavras Parabéns Então tá pronto Moçada Beleza Então Hilux Hilux Flex Triton Flex Mexeu na cúpula Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Amortecedores E coxinha de motor Que vocês viram Rompidos Moçada Desta maneira Este veículo está pronto E vai agora Para o cliente Beleza Então Isso significa Que Vamos começar Agora As perguntas E respostas Do BDA Pergunte ao Mecânico Netão Interrompemos Nossa programação Normal Para informar Que amanhã Nove horas da manhã Domingão 25 do 10 Teremos o primeiro Vídeo Da revisão De 300 mil Km Da Garbosa O primeiro Vídeo Da série 300 MKM Moçada Esses vídeos Terão Numeração Própria Então Amanhã O primeiro Vídeo Ou seja Vai ser O primeiro 300 MKM Com a desmontagem Da Garbosa Beleza Eu conto Com vocês Amanhã Então Nove horas Da manhã De Brasília Beleza Plantão PDA É isso aí Virei o boné Para trás Porque eu estou Com o boné Da Mitsubishi Né Dimas O China Para aí Moçada Do BDA Mais uma Quinta-feira Chegou E essa Quinta-feira Especial É a primeira Quinta-feira Após entrega Da Camilidade Do José Moçada Moçada Vocês Assistiram Né Quinta e Sexta Os dois Últimos Vídeos Da saga Da revisão Do José E hoje O primeiro Sábado Após A Camilidade Não estar Mais aqui Ah Lembre-se De um detalhe Moçada Mesmo Que a Camilidade Já saiu Da oficina Vai aparecer Ela vai fazer Alguns Vídeos Vídeos Nesse período Com a Camilidade Esperando peça Em algum lugar Em fase de testes Enfim Ou seja Semana que vem Ou melhor Nos próximos dias Vocês ainda Assistirão Vídeos Com a Camilidade Do José Presente da oficina Beleza Mas ela já Foi entregue E Pra você Acho que vocês O que vocês Queriam ouvir mesmo Era o feedback Do José Né Então tá moçada Escuta esse áudio Dele aqui Quando ele chegou Em Cuiabá Primeiro áudio Do José Que eu vou botar Pra você assistir Escuta aí Esse áudio Ô Netão Bom dia Eu tava Na viagem Pensando em Dar uma parada Em sorriso Mas Quanto mais Eu dirigia A caminhonete Mais ela ia Ficando macia Ô rapaz Boa Pra viajar Viu Muito boa E aí Eu Quando me dei conta Já tava em Cuiabá Vai viajar Muito 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 Boa Pra viajar Viu Netão Serviço Ficou Nota 10 Como você Diz E vou Resumir Com duas Palavras Parabéns Você viu moçada Cabinete Ele falou Que tava Tão boa Tão boa Que ele saiu daqui Moçada Vocês viram No vídeo De ontem Né Saiu daqui 10 e 10 10 e 12 10 e 15 Da noite Aí ele foi Andando até Cuiabá Ele falou Não Vou parar Em sorriso No meio Do caminho Ele falou Que foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Muito boa Ele Continu Até que chegou Em Cuiabá Com ela Nossa Glória a Deus E aqui O segundo áudio Que ele mandou Moçada Já da Bolívia Já tá na Bolívia Já tá Com a placa nova Olha a placa Essa foto Vou botar a foto Que ele me mandou Lá da Bolívia A placa Mercosul Tá lá na Bolívia Moçada Dá uma olhada Na foto que ele mandou Escute o áudio Da Bolívia Netão Graças a Deus Cheguei Em Campo Grande Deu tudo certo 1.232 2km rodados Eu ainda não Tinha Dirigido Com Um carro Desse modelo Tantos quilômetros Assim E Nunca tinha adquirido E Essa primeira Experiência Foi incrível Viu Muito 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 Bom Gostei Do veículo 20 anos De antiguidade Mas É um carro Assim Pelo menos Essa experiência Que eu tive Muito Bom Veio toda Essa quilometragem Macio Na estrada Bom 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 Que Deus continue Abençoando aí Sua vida Abraço aí Pra toda aí Galera Toda galera Do Aí né Da auto Mecânica Águia Tudo Gente boa Rapaz Eu fiquei assim Maravilhado Com a receptividade Era pra eu ter tirado Uma foto De vocês Todos lá Rapaz De recordação Mas tranquilo Já tava tarde Né Você já tava Meio cansado Eu acho De esperar Mas Brigadão Netão Valeu É Como eu falei No vídeo Né É Tudo assim Foi Deu tudo certo Valeu a pena E Continue assim Com esse objetivo Aí na Na auto Mecânica Aí na águia Com essa simplicidade Com essa forma De vocês Trabalharem Aí E infelizmente Quando a gente Fala de simplicidade As pessoas Têm Um Conceito Muito equivocado Do que é simplicidade As pessoas Relacionam Simplicidade Com inferioridade Mas na verdade A simplicidade Ela tem Três fundamentos Né Ela está Fundamentada Na Veracidade Na Autenticidade E na Transparência E é isso Que vocês Têm Esse tipo De simplicidade Autêntica Verídica E transparente Deus continue Abençoando Netão A sua oficina Toda A galera Toda a família Aí E também A sua família Em especial Tá bom Netão A gente está em contato Aí qualquer coisa A gente está em contato Valeu Netão Forte abraço Beleza né moçada Muito bom Satisfação Como eu disse Para vocês No vídeo de entrega Não que nós Vamos caprichar Em outro veículo Mais ou menos Não Todo o serviço Da águia São bem feitos Mas tem alguns carros Que a gente precisa Daquele algo a mais Bem algo a mais Por causa do prestígio Que ele nos Franqueou Moçada Sensacional Vocês viram a história Cara Ele achou Camionete Na aba comunidade Gostou do camionete E comprou ela Beleza Então moçada Vamos lá agora Partir para o abraço Agora hein Pergunte ao mecânico Netão Bora lá E para começar Já com aquele Gás Bruno Castro Quando você indica Troca dos amortecedores Lógico que tirando Alguns defeitos Que possivelmente Podem ocorrer Tem alguma Quilometragem Que seria bom Trocar Ô Bruno Nos cursos De amortecedor Que eu já fiz Ao longo Dessa minha carreira Uma Quilometragem Básica Para Carro Baixo É 60 mil Quilômetros Os quatro E camionete 80 mil Quilômetros Ou seja Com essa Quilometragem Já pode trocar os amortecedores Tranquilo 80, 100 mil Quilômetros De camionete Você pode trocar E dá uma diferença Quando você coloca os amortecedores Novos Se você colocar Quatro amortecedores Quatro pneus novos Num veículo Parece um outro carro É impressionante Carlos Carlos Ivar Silva Oi Netão Como se chama Como se chama Aquele suspiro Do diferencial da Toyota Eu procurei no mercado livre E não encontrei nada parecido Aqui no sul É muito difícil Essas peças Para garbosa Se você tiver Como me vender Um suspiro E lhe agradeço Abraço amigo Fala Carlos Ivar Cara Eu vou dar uma olhada aqui Se a gente tem Um suspiro A gente chama de suspiro Mas algumas pessoas falam Que suspiro É aquele doce Lembra aquele doce Suspiro Então E suspiro é isso aqui Mas eu também chamo De suspiro Até no vídeo Eu falo Suspiro estava entupido Ou algo do tipo Procura pela palavra Respiro Beleza Procura ele Pela palavra Respiro E vê se você acha Alguma coisa Combinado Se eu tiver aqui Eu te aviso Eu te respondo Lá no comentário Que você fez Eu vou dar uma olhada Ou então Você procura Em casa de parafuso Uma casa de parafuso Grande Talvez Talvez Ter esses respiros Beleza Olha o Gildo Aí gente Netão Conta pra nós Quantos quilômetros Que tinha esse motor Da Amarok Esse foi retificado O bloco Ou só feito Um brunimento Do motor Foi retificado Para 0,50 Gildo Foi retificado Para 0,50 E essa caminhonete Estava com Cento Ô Gildo Vou ver a quilometragem Daqui a pouco E te respondo Só um momento Ana Eugênio Pede pra Ana Que me traz Daquela Amarok Aquela que fez o motor Gilson Barbosa Netão Hilux Modelo Garboso Até que ano Você tinha que comprar Estou olhando Na 2001 O que você me diz Gilson 2001 Excelente As garbosas As famosas Garbosa É de 92 A 2001 Essa é a legítima Modelo Garboso Na minha opinião Modelo Garboso Tanto esse W4 Quanto Hilux Modelo Garboso É dos anos 92 A 2001 Pode comprar Qualquer uma Que são excelentes De 2002 A 2004 O porém É a bomba Sema eletrônica Tanto Hilux Quanto SW4 2005 e diante Já é esse modelo Pitbull Que aí É máquina Pra mais de metro Beleza? Se você está olhando 2001 Parabéns 174 mil Moçada Respondendo A pergunta do Gil A Amarok Estava com 174 mil Beleza? José Carlos Modelo Jorge Bom dia Meu amigo Modelo Garboso Também necessita De descarbonização Obrigado E aquele abraço José Carlos Não tanto Quanto Esses motores Com EGR Esses motores Com EGR São vital importância Uma descarbonização Com 80 100 mil Kilômetros Agora Modelo Garboso Muito difícil Muito difícil Mas é bom Só que aí Pra você fazer Descarbonização Você tem que tirar Cano de bico Tudo Entendeu? Você está acompanhando A revisão da Garboso 300 mil? Então Você viu que o coletor Acho que eu não mostrei O coletor Ele não estava tão sujo Assim Mas Não necessita A não ser Que você veja Que está muito sujo Pra chegar De encher o coletor Nessa borra preta O motor Vai estar ruim Também já Que é bem difícil No caso Da Garboso Do modelo Garboso Aliás Kenji Taquebi Jr Fala Letão Meu canal preferido No Youtube Duas palavras Parabéns Sou do estado De São Paulo E ainda vou levar Minha Hilux Pra você E sua equipe Fazer uma revisão Brutal Aquele abraço Para o milionário Menino chinês Messias E Flex E pra você Valeu Kenji O Kenji Tem um Hilux 1515 Daquela Hilux Do ano Sensacional Que se Deus quiser Eu comprarei Um SW4 1515 Inside Black Com interior preto Já disse o nome Inside Black E com aquele acabamento Madeira Cinza madeirada Lucas Monteiro Bastos Netão Meu amigo Aquele abraço Pra você E toda a sua família Pra você também Me tira uma dúvida Por que você sempre fala Para comprar Hilux Somente 2009, 2010 Ou 14, 15 Galera de São Luís do Maranhão Acompanhando o canal Lucas Não é que eu falo Só pra comprar Essa caminhonete Desses anos Todas as Hilux São boas Todas são boas Mas como eu acompanho A linha da Toyota Há 20 anos 20 e poucos anos Eu sei quais os anos Que acertou Toda linha de caminhonete É assim Pode procurar aí O Gol 93 É um baita Do carro O Santana 89 É um baita Do carro O Monza 90 Classique Carrão O caminhão 1113 É O caminhão 13382 Nave Caminhão 151886 Sensacional 1620 Então Existem anos Que vai marcando época Entendeu? Tem anos que marcam época Em qualquer linha de Carro Caminhonete Caminhão Pode procurar na internet E na Hilux Esses anos São anos que eu considero Que marcaram época Que foram Acertos Evolução Foram a evolução da linha Portanto Por isso que eu gosto Bastante desses anos aí Mas toda Hilux É melhor você comprar Por exemplo Uma Hilux 2012 13 Bem Conservada Do que uma 1515 Paliada Beleza? Então Vai depender muito do carro Vai depender mais do carro Do que do ano Do dono Do que do ano Mas Esses anos Anos que eu sempre cito São anos que eu considero Que foram Picos evolutivos Na linha Naquela geração Maicon Vinicius Na montagem Do motor da Moroca Quanto ficou essa brincadeira? Então Esse motor da Moroca Ficou Beleza? Marcelo Simon Netão Quais peças você recomenda Estocar para modelo Garboso? O Toyota não está vendendo Mais nada Marcelo Simon Cara Eu gravei hoje O vídeo Inbox das peças Da Garbosa Cara Comprei tudo Na concessionária Original Agora Se for você estocar Se conseguir Cúpula do câmbio Compra E guarda Cúpula do câmbio Cabo velocímetro E cabo de freio de mão Compra e guarda E linha de retentores De motor e câmbio Também Beleza? O resto das peças Você vai conseguir De marcas boas Do mercado Paralelo Maicon Piovesani Bom dia Querido mestre Bom dia Maicon Parabéns pelos ótimos vídeos Depois de assistir várias vezes O vídeo da Toyota Bandeirantes Decidi comprar uma curta E pretendo montar Para o uso mais urbano Poderia me ajudar Com indicações Das adaptações Que são necessárias Como sou de Minas Gerais Não terei a oportunidade de varem Para vocês fazerem Beleza Michael? Cara Michael Bandeirantes é um carro Style demais Certo? Só que eu vou falar Para você Um Experiência própria Que eu tenho com Bandeirantes É duríssima Duríssima Não é que é durinha É duríssima Bem desconfortável Você vai ter que colocar Uma suspensão macia Tirar molas Então assim Para uso diário Cara Pensa no Hilux Pensa no modelo Garboso Pensa no modelo Garboso E Agora se você quer mesmo Uma Toyota Que é o amigo meu Eu tenho uma Eu vou ver se consigo Trazer ela aqui moçada Uma 89 Um motor Mercedes Curta dessa Que você quer aí Tá original de fábrica Caminete Eu vou falar se ele traz ela aqui Pra gente fazer um review dela E aí Isso meu Eu vou falar com ele Você me empresta ela Um dia Pra gente fazer um review Aí você vai ter Aí você Aí você vai poder Conhecer A caminhonete E eu falo nela O que você precisa ver Beleza? E a caminhonete Do jeito que você quer Curtinha Aquele jipe curtinho Mas pensa bem Porque é um carro Muito duro Tá? Muito duro Sei como eu diria Michael Pesa vento Fala Netão A sogra Vestro Eu vou assistir Quando chegou a notificação Tive que levar a velhinha Passear junto Com a patroa Mas cheguei Já agarrei Na orelha do vídeo E falo pra você Tá doce esses vídeos Viu? Tô ficando bom No assunto Logo chega a mim E a gente vai conhecer A sua oficina Abraços que Deus Te enchendo de umidade E conhecimento Para ajudar as pessoas Isso é raridade Hoje em dia Like Dê com força Certamente Beleza Michael Tamo junto De outro cara Não pô A sogra A bíblia fala assim Você vai apartar Da sua família Vai se unir A sua mulher E vocês serão Uma só carne Entendeu? Então quando você casa E você tem relação sexual Com a sua mulher Você se transforma Numa só carne Nesse ponto A sua sogra É a sua sogra É a sua mãe Espiritualmente falando A sua sogra É a sua mãe E a sua mãe É a mãe da sua esposa Não existe sogra Beleza? É só uma convenção social Já pensou sobre isso? Newton Eduardo Carvalho Que serviço porco Desse Zeba Netão Se ele não sabe fazer Por que não Se instruir previamente Ou sugere Para o cliente Procurar uma mecânica Especializada Lamentável Verdade Newton? E esse tipo de Zeba Moçada Que estraga o mercado A gente tenta manter Um padrão De mão de obra De ambiente Ferramental Peças Produtos de limpeza E tudo Mas o Zeba Consegue fazer o serviço Aí ele faz lá No meio do mato Eu conheço a oficina aqui Gente Que não tem calçada E tem camionete lá Mexendo Que tono é esse, cara? Que é uma camionete Em lugar desse? Eu não entendo É por causa do preço Tem uma Maroc aqui Que estourou O bom bibico Porque não trocaram O fio de combustível Então é complicado Realmente O Zeba Moçada O Zeba é triste Claro E eu espero Que com esse canal As pessoas Vejam a nossa Qualidade Seja vitrine mesmo Dos serviços da Águia Automecânica Nilton Eduardo Netão Não é minha área Mas é bonito De se ver Os serviços Prestados pelos funcionários Singulares Da Águia Ou seja Moçada Não tem igual Parabéns E espero um dia Poder caminhar Um pouco De São Paulo Capital Até Sinop Para uma Brutal Na minha Hilux Aquele abraço Beleza Nilton Eduardo Olha O William Six Moçada Já vai chegar Semana que vem Com a dele aí Só que é uma Xterra Ele vai ter a Xterra E vai deixar ela aqui Para voltar de avião É Tamo junto Bom foi isso que eu entendi Quando eu chegar aqui Dia 13 A gente Acaba de ver os detalhes Beleza moçada E será Muito bem vindo Nilton O Zéias Varga O Zéias meu amigo Vamos ler o seu problema Aqui Ele falou assim Tudo bem Estou com problema Preciso de ajuda Faço um pouco De mecânica Gasolina Mas tem um Hilux SW498 Turbo 3.0 Motor 1KZT Depois de 8 meses Depois de 8 meses Que deu a reforma Que um amigo meu Mandou fazer Num outro mecânico E agora Ela pareceu uma falha Depois que chega Na metade da temperatura E um barulho Parece válvula Ou tucho É depois que esfria Fica normal Some tudo os problemas E quando esquenta Na temperatura de trabalho Começa tudo de novo Os problemas Daí desmontei Pois podia ser um guia de válvula Ou sede Algo assim Mas não tem nada Foi para a retificadora E não acharam nada E junto Descabeçote Já está no 5 piques E os pistões Não tem projeção Estão faceados com o bloco O que faço Me ajuda Já pedi ajuda Enfim Ele fez um comentário Muito longo Não coube No print Ô Zéias Cara Você tem que levar Essa caminhonete Para uma retífica Que sabe trabalhar Você levou em qual retífica Seu carro tem um problema E outra Em vez de você levar Para ele testar O cabeçote Você deveria ter levado O carro montado Mostrado o defeito Para o pessoal da retífica Para com eles Com esse defeito Eles Olharem O que estava acontecendo Olhando assim Cara É difícil demais Muito difícil Você já testou o bico Já testou o bico Um dia peguei Uma caminhonete Com barulho parecido Com esse E o problema Era a cana de bico Batendo um no outro Entendeu Não era nada Dentro do motor Essa reforma Que foi feita Foi feita por quem O mecânico Que fez Era qualificado Ele montou Aquelas polias Da frente No ponto Aquele monte de polia Que tem na frente Ele está tudo no ponto Aquela polia Que ela tem pressão Ali Tem três estágios Na polia Ali nos dentes Está no ponto Ela entra virada Viu Aquela polia Está montado certo Os eixos balanceadores Ali do bloco Eles estão Com as buchas Funcionando perfeitamente Entendeu Você mediu a pressão Do óleo Tem várias Várias coisas Que você deveria ter feito Antes de desmontar O motor Por isso que eu falo Para você Cuidado Motor É um Assunto delicado Moçada Hoje de manhã Vem um Corolla Aqui Vocês tinham que ver Soltando fumaça Assim que parecia O fumacete da prefeitura É que eu não conhecia O dono do carro Senão eu ia chamar ele Para pedir Se eu podia fazer Um vídeo De como Fazer um vídeo De como Não comprar um carro Entendeu De como não comprar Então Para ver um motor ruim Está até rajando tudo Aí o que acontece Ele queria fazer uma gamba Eu falei Cara gamba Eu não faço Inclusive Eu vou trocar Tudo que tiver relacionado A motor Radiador Mangueira do ar Que estava Em desolante Óleo do câmbio Tudo E aí eu falei Melhor Você pode preparar Aqui uns 10 A 12 mil reais Desse motor Ah O fulano Faz por 4 Poxa vida Não perca seu tempo Então Oséias É Você não deve Desmontar do motor Então Você tem que pegar Um cara agora Que tem conhecimento Desse motor Aí Na sua cidade Tem que concessionar Da Toyota Se tiver Procura um ex mecânico De lá E vê onde Que lugar Ele está trabalhando E vê se Tem conhecimento Dessa caminhonete E fala para ele Avaliar as peças Tem muita coisa Para olhar Muita Pino de biela Tá bom Bronzinamento Tudo Tudo faz barulho As válvulas Não tem fogo Você falou que não tem Guia Não tem nada empenado Aqui né Aí você fala Que depois que enfia Fica tudo normal Cara O óleo Que 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 óleo Caralho 530 Entendeu Então Rapazinho Assim Não tem como Eu te dar uma luz Cara Realmente Não tem como Te dar uma luz O que eu te falo Como eu te falei Na live Leva para o mecânico Só que tinha que ter levado O motor funcionando E mostrado barulho Agora pelo que eu entendi Você já tirou Cabeçote É isso? Já desmontou Cabeçote Então agora Fica difícil Fica difícil Difícil Beleza? Renato Michelini Netão Troquei recentemente Do retentor Do diferencial traseiro Da minha Hilux Após chegar em casa Me lembrei que uma das causas Desse tipo de vazamento É o respiro do diferencial obstruído No dia seguinte Fui verificar o respiro Estava completamente travado Com sujeira Eu mesmo limpei com um cara 80 Faz um vídeo De onde se localizam Todos os respiros Da Hilux Pitbull Beleza Renatão Cara Eu vou Numa próxima revisão brutal De Hilux Eu vou mostrar para vocês Tranquilo? E eu vou ver se eu lembro De mostrar Uma manhã Que eu fazia Na época lá atrás Com as garra Modelo Garboso Moçada Eu colocava Um encaixe No diferencial Aí colocava Uma mangueira Aí colocava Essa mangueira Ela presa Lá perto da carroceria E colocava O respiro Lá na ponta Da mangueira Hoje a Tota Faz isso já Eu acho que a Tota Me imitou Moçada Que eu inventei Isso aqui Claro Eu inventei Mas nada 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 impede Que outra pessoa Não possa ter Tido a mesma ideia Né? E ao invés de você Colocar o suspiro Direto no diferencial A gente fazia Um encaixe De mangueira Uma rosca Rosqueava Colocava a mangueira Uma abraçadeira Subia a mangueira Até em cima E na ponta da mangueira Eu refiro Aí ficava Nota 10 Interrompemos Nossa programação Normal Para informar Que amanhã Nove horas da manhã Domingão 25 do 10 Teremos o primeiro vídeo Da revisão De 300 mil quilômetros Da Garbosa O primeiro vídeo Da série 300 MKM Moçada E esses vídeos Terão numeração própria Então amanhã Então amanhã O primeiro vídeo Ou seja Vai ser o primeiro 300 MKM Com a desmontagem Da Garbosa Beleza? Eu conto com vocês Amanhã Então Nove horas da manhã De Brasília Beleza? Plantão PDA É isso aí Virei o boné Para trás Porque eu estou Com o modelo A Mitsubishi Né, Dimas? Rodrigo Viana Netão Só faltou falar O valor Que foi gasto Foi uma caminhonete Que custa Uns 65 mil Rodrigo Viana Esse motor aí Ficou Beleza? Eu não gosto De falar valor Mas nesse caso Eu falo Rodrigo Viana Netão Uma dúvida Aqui em Serra Espírito Santo Não se encontra Peças originais Nem em concessionária Tive que substituir Todas as peças Da suspensão dianteira Da minha Triton Tive que colocar Os pivôs De ponteiras chinesas Nossa Isso pode interferir No resultado do serviço Ou seja Fica ruim a suspensão Fica péssima a suspensão Moçada O nome técnico De alinhamento Chama-se geometria De suspensão Certo? Essas peças da China O ball joint ali Eles não estão No lugar correto Às vezes fica Meio pra baixo Meio pra cima Meio fora de lugar Aí o carro nunca Presta alinhamento Eu falo isso Por experiência Então Cara Mas peça Mas Triton Tem peça Tem TRW Não deixa de ser da China Mas tem um controle De qualidade Mais rigoroso Mas tem peça Via Mar Que é brasileira Coloca Via Mar Não compra chinesa Não Melhor deixar O original Com folga Lá Coloca chinesa Porque O original Moçada Dificilmente quebra Tá Um pivô original O pivô de suspensão Original Dificilmente quebra Mas o da China Mas o da China quebra Nunca vi Eu nunca Deixa eu me lembrar Aqui Deixa eu perguntar Pro milionário Milionário Toda suspensão Que quebrou Escapou Não era o original Né De qualquer caminhonete Sempre paralelo Né O original Ele foca Mas Moçada Tem um vídeo Aqui De uma Halu Que eu só não lembro Se é o original Aquele pivô Esse vídeo aqui Uma semigarbosa 2003 Olha esse vídeo Pra vocês verem Como é que esse pivô chegou Então O pivô paralelo Não chega dessa forma Eu acho que é original Seguir esse pivô Acho que são São originais sim Então Rodrigo Cara Eu não colocaria Peça da China Tem Viemar Pode colocar Viemar Pode colocar É boa Boa Rogério Silva Netão A pergunta que não quer calar Quanto custou essa brincadeira Então Rogério Como eu já falei agora O motor da Maroc Moçada Com montagem Retífica Peça Mão de obra Ficou um total de Mil reais e setenta e cinco centavos Então Ficou nessa faixa aí Beleza Túlio Duarte Netão Toyoteiro das galáxias Eu não sei De onde vocês tiraram essa ideia Que eu sou toyoteiro Isso aí é fake news do Dimas Uma ideia para o vídeo Sexta-feira Pode ser mostrar As brutas dos inscritos A galera te manda os vídeos Pelo WhatsApp Falei brutas Mas pode incluir As erasinhas também Aquele abraço Aí Dimas Túlio belíssima ideia Belíssima ideia Pessoal No vídeo de sexta-feira Se vocês quiserem mandar Vídeo pelo WhatsApp Vídeo de dois minutos Aí grava na horizontal Entendeu? Grava com o celular na horizontal E sem ficar Balançando o celular assim Tá? Você grava Do jeito que começar ele assim Você termina o vídeo Dessa maneira Não fica virando o vídeo Para encaixar melhor a cena Nem grava na vertical Senão o vídeo fica horrível Tranquilo? O Walter Merson Me fez uma pergunta Pelo WhatsApp E ele falou assim Olá Netão Siga o seu canal BDA 4x4 E tem uma dúvida Qual o óleo ideal Na sua experiência Para o câmbio automático Da Railux 4x4 2013 e 5 marchas Você falou no BDA 226 O Valvoline E no 409 O Repsol Qual o melhor? Este mesmo óleo Posso usar na direção hidráulica? Me passa Me passa Uma especificação técnica Do melhor óleo Eu respondi para ele O Repsol E falei Sabadão Explico melhor Beleza Walter Merson Então moçada Como vocês se lembram Eu usava Valvoline Certo? Usei muito tempo Valvoline Aí Quando O pessoal Da distribuidora Da RA Distribuidora de Cuiabá Ofereceu O Repsol Eu peguei com as duas mãos Moçada E quando eu puxei a ficha técnica O Repsol de câmbio automático Aí que eu vi Que era superior Em homologação Homologação não Em atendimento de normas Falei Cara Esse é o óleo E a gente realmente constatou Que no visual Ele é bem melhor Que o O Valvoline Neto Mas o visual do óleo Conta? Não Não conta Eu estou dizendo Moçada Que você olha Assim Você vê um produto Mais encorpado Que dá a impressão De mais refinado Só isso Não há Tinha que levar Em um laboratório E mandar fazer uma técnica Certo? Aí moçada Eu usei Muito tempo O Valvoline Agora estou usando o Repsol Até porque nós fechamos Até porque nós fechamos a parceria Com o Repsol Nós somos Como vocês estão vendo aqui Reautorizados o Repsol Agora A gente vai vender bastante Quero investir bastante O óleo lubrificante Beleza? Então Qualquer um dos dois Que você está na sua cidade Está bem servido O Repsol É superior Devido ao nível De aditivação Que ele tem Para atender As diversas normas Que Ele se propõe A atender Beleza? Quando está colocado Direção hidráulica Eu diria para você O seguinte Pode colocar Não tem problema Só que você vai estar Matando uma mosca Com um tiro de bazuca Entendeu? Você coloca o Dexon 3 Olha Assiste esse vídeo aqui Que eu falo Sobre o óleo Dexon 3 Da Repsol É bem Digamos Que seja 60% do valor Do 6 E vai atender Muito bem Sua Direção hidráulica Beleza? Muito boa Sua pergunta Beleza pessoal? Mas Repsol E o Valvoline São muito bons Tá? W987 Netão O que todos Querem ouvir Quanto mais ou menos Ficou para fazer esse motor Então W987 Meu amigo Escrita das antigas Hein moçada? O W987 É escrito Das antigas Lá de quando Nós tínhamos 100 inscritos 100? É Acho que 300 inscritos Hein? Então esse motor aí Como eu já falei Várias vezes aqui Vocês perceberam? Esse motor ficou Na faixa de E 75 centavos Então Mas fez tudo Completamente Retífica Retífica Peças e mão de obra Bom bibico Não foi mexido Moçada E essa foi a última Pergunta de hoje Moçada Beleza? Eu estou gravando um pouco Mais cedo hoje Porque Chegou o notebook novo Moçada E o Diogo Micheletti Ele está aqui Nós vamos ativar ele agora Beleza? Então eu falei Eu vou começar a gravar Três horas Para as quatro horas Eu acabar de gravar Ficar com o vídeo De sabadão pronto E aí a gente poder E a gente poder Ativar o notebook novo E ver se eu consigo Já usar ele hoje à noite Ou seja Chegou hoje de manhã Vou tentar já usar ele Hoje à noite Já no vídeo de sabadão Se não der Eu uso o velhinho mesmo Mas vou tentar usar o novo Beleza moçada? Então é isso aí Como eu sempre digo No sabadão Família é o nosso maior patrimônio Faça de tudo Para sempre estar junto Com a sua família Mulher Filhos E a nossa família Moçada Na verdade é Marido, esposa E filhos Essa é a família Sogra Sogro Irmão Sobrinho Tia São parentes Netão Mas você falou Que sogra é a sua mãe Pois é Mas a sogra é minha mãe No mundo espiritual Eu sei moçada Tem muita gente Tem problema com sogra Todo mundo tem Mas Sejamos Racionais Beleza? E assim Nós encerramos Mais um BDA Mais um vídeo De sabadão O primeiro sábado Após a entrega Do José Vocês viram aqui Moçada Aqui Emocionante o vídeo De sexta Não foi? O de ontem? Não foi legal? Então E amanhã de manhã Nossa moçada Amanhã de manhã Se der tudo certo O primeiro vídeo Da revisão Trezentos mil quilômetros Da Garbosa Trezentos MKM Beleza? Então não se esqueçam Amanhã de manhã Domingão De BDA Do Domingão Combinado? E pra encerrar Mais esse vídeo Mais um vídeo Do BDA O seu canal Classe A A mensagem Classe A Das Gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cima Mais de Quinze mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não se esquece De dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço Transcrição